Mas você lembra que quando Adão e Eva pecou, Deus disse a mulher e disse para aquela serpente. O Senhor disse assim lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é chamado de Proto-Evangelho. O que é que Deus disse? Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá o calcanhar, mas a mulher pisará na sua... Então levanta a sua mão e fala comigo, eu faço parte da descendência da mulher que pisará na cabeça da serpente. Eu não vim aqui ensinar você a derrotar o diabo, eu vim dizer que o diabo já está derrotado, já está vencido e que a vitória já é nossa. Amém? Meus amados, eu queria que você aprendesse que Deus para nos salvar, Ele escolheu o mesmo caminho que o demônio escolheu. O demônio para nos perder, escolheu uma mulher, qual o nome dela? Eva. Deus para vir nos salvar, escolheu uma outra mulher, qual o nome dela? Então o demônio para nos trazer a desgraça, escolheu uma mulher, qual o nome dela? Deus para nos trazer a graça, escolheu uma mulher, qual o nome dela? Então você aprende que a perdição entrou por uma mulher e a salvação entrou por uma mulher. Se você pegar a primeira mulher, como é que ela chama? Como é que chama a primeira mulher, gente? Eva é a mulher do orgulho, é a mulher da desobediência, é a mulher do não, é a mulher da perdição e é a mulher da morte. Eva tem cinco características, como é que chama a segunda mulher? Maria, ela é a mulher da humildade. Se o orgulho de Eva nos desgraçou, a humildade de Maria nos salvou. Eva é a mulher da desobediência, Maria é a mulher da obediência. Se Eva desobedeceu o demônio e nos trouxe a perdição, Maria obedeceu a Deus e nos trouxe a salvação. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Eva é a mulher do não, Maria é a mulher do sim. O não de Eva abriu o inferno, fechou o céu. O sim de Maria fechou o inferno e abriu o céu para cada um de nós. Amém? Eva é o oposto de Maria. Veja, a coisa é tão maravilhosa e tão bela, que o não de Eva fez Deus se separar do homem. O sim de Maria fez Deus se fazer homem. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria foi a única mulher do mundo que Deus morou nove meses na barriga dela. Maria foi a única mulher do mundo que teve o rei na barriga, sim ou não? Então você aprende o quê? Na época de Maria, todo mundo para ver Deus, olhava para cima. Maria olhava para baixo. Deus estava nos braços dela e morou nove meses na barriga dela. Aplauda essa mulher, gente. Ela é plena da graça. Outra coisa. O padre Júlio de Maria, eu até vou escrever isso aqui para vocês. Ele fala assim, ó. Eva nos trouxe a morte. Maria nos trouxe a vida. O fruto de Eva foi mortal. O fruto de Maria é vivificante. Eva é a causa das nossas lágrimas. Maria a causa da nossa alegria. Eva separou Deus do homem. Maria uniu Deus ao homem. E nela Deus se fez homem. Eva nos atraiu a maldição. Maria nos trouxe a bênção. Eva nos impôs ao julgo do mal. Maria nos leva ao julgo do bem. Eva suscitou o ódio entre Deus e a humanidade. Perdão. Entre o homem e Deus. Maria faz reinar a paz no coração do homem. Eva nos lançou nos laços da morte. Maria nos jogou no seio da vida. Eva foi a causa da queda do homem. E Maria a causa do levantamento do homem. Pode dar a palavra de Nossa Senhora. O homem foi levantado pela mulher. Então você aprende. Repita comigo. O homem caiu pela mulher. E foi levantado pela mulher. Foi levantado pela mulher. Como é que chama a mulher pelo qual o homem caiu? Como é que chama a mulher pelo qual o homem se levantou? Você escolhe fazer parte da descendência de Eva ou da descendência de Maria? Você quer ser filho de Eva ou você quer ser filho de Maria? Então olha para o seu irmão e diga para ele a escolha é sua. Vocês estão entendendo sim ou não? Nós somos os degredados filhos de Eva ou os benditos filhos da Virgem Maria? Então veja bem. Aonde que está aqui? Claro eu vou explicar isso mais ou menos na frente. Onde é que está a chave de que Maria pisa na cabeça da serpente? Diante de duas coisas. O demônio tem duas coisas que ele é. Fala comigo. Orgulhoso e desobediente. Repita. O pecado número um de Satanás é o orgulho. Até hoje o diabo quer ser como Deus. E quando ele tentou Eva ele diz. Vós sereis como Deus. E a segunda coisa que o diabo é. Desobediente. O que o diabo é gente? O diabo nunca obedece. O diabo nunca obedece. Como é que eu sei que Maria pisou a cabeça da serpente? Eis aqui a escrava do Senhor. Ela é a mulher da humil. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É a mulher da obedeir. A humildade e a obediência pisou a cabeça da serpente. Pode aplaudir a nossa senhora. Aí está o segredo. Então veja. Se o orgulho de Eva e a desobediência de Eva nos jogou na condenação. A humildade de Maria. A obediência de Maria nos trouxe a salvar. Se o orgulho de Eva. A desobediência de Eva fez o diabo pegar o nosso calcanhar. A obediência de Maria fez ela e todos nós pisar na cabeça da... Vocês estão entendendo? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita é o fruto. Ora pra mim. Se Jesus é o fruto. Maria é a árvore. Se o fruto é santo. A árvore é santa. Se o fruto é puro. A árvore é pura. Se o fruto é imaculado. A árvore é imaculada. Porque a árvore má não dá fruto bom. Pode aplaudir a nossa senhora. Pode aplaudir. Ela é imaculada a conceição. Ó Maria concebida sem pecado. Como eu falo muito rápido. Talvez umas pessoas não entendam. Jesus fala que árvore boa dá fruto? Fruto? Árvore má dá fruto? Se a árvore for boa. O fruto não pode ser? Ruim. Se a árvore for ruim. O fruto não pode ser? Isabel chega do Espírito Santo e fala. Bendita és tu entre as mulheres. E bendita é o fruto do teu ventre. Se Jesus é o fruto. Maria é o que? Fala ó gente. Se o fruto é santo. A árvore é o que? Se o fruto é puro. A árvore é o que? E se o fruto é imaculado. A árvore é o que? Agora você pode aplaudir bem forte. Você entendeu? Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Porque este canal faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante. Compartilhe. Compartilhe.